Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Foot Começando mais um vídeo aí pra vocês Hoje tá tendo um joguinho ali amistoso Na quadra da 9 ali do moleque travesso Vou colar lá pra gravar o jogo do Hugo Beleza? Acompanha aí Vai ser jogão, acho que ele vai se destacar Ali no meio dos moleques, vamos ver se vai sair alguma coisa Beleza? Inscreve no canal, deixa o like Quem quiser falar comigo me chama no whatsapp E é isso, é nóis, tamo junto, fui Era você mesmo que tava procurando Quantos gols você vai fazer hoje pra mim? Cinco gols, papi Duvido Aposta? Qual que é a aposta? Cinco gols, dois pais de meia da like E se você não fazer? E se você não fazer? Que dor de real? Tá Por que ganhou? Eu vou fazer mais de cinco gols Tá bom, então, mais de cinco gols Ó, vou fazer cinco Aí já tô ganhando de dois pais Se você fizer dez Aí você ganha Não Cinco gols, já vou ganhar dois pais Aí se eu fazer mais dois Você ganha mais dois Aí mais dois Tá falido Tá bom, tá Chama o Cocão, vem cá Cocão! Cocão! Falou assim, ó Se eu fazer cinco gols, é dois pais de meia da like Dois pais Aí se eu fazer sete, tipo assim, eu fiz cinco Aí se eu fazer mais dois, é mais um par Vou fazer mais dois, né? É Você vai dar um par Dez gols, dez gols e cinco par de meia da like Você vai dar um pra mim, então, pelo menos? Não Por favor! Fodeu, vai tocar nem com Deus Será que ele vai fazer cinco gols? Mas já não toca Confio Confio Não, dez gols Agora fodeu, agora não toca, faz Não vai tocar a bola nem com Deus Dez gols e cinco par de meia da like Se ele fizer o rolinho e mais o chapéu Aí é mais uma, fechou? Não, aí não, aí ele vai falar Ele já era, ele não vai falar isso Então vai, então fala, vai Se eu fazer cinco gols, já tá garantido meus dois par Ahn Aí tipo assim, aí se eu fazer dois gols Pra eu, tipo assim, eu fiz dois gols Aí eu tenho que dar um rolinho Aí já tá garantido mais dois Aí se fazer dois gols, mais um rolinho Hum, tá bom, então Então fechou, mas você não vai depois chorar Vai na falência aí Não, tá suave Vai chorar Cala aí! É isso, depois da volta É isso, pode falar, fechou, é nice É nice Eu vou ali Tá bom Eu vou querer minhas meias Tá? Tá custando? Se não conseguir, dez reais Dez reais, não um pix, eu só tenho um pix Tá Tá bom, é isso, falou Tá bom É nice Já já começou o jogo aí, ó Tá foco Foi ali, ó Um gol, fio Foi um gol, tá pegado, fio Um, tá Sete gol Você acha que tá fácil, né Hugo? Dois Dois É Ou sai Toca só Daqui a pouco ele sai, tá foco Sai Sai Vai Vai Uff Ó lá, toma Uff 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 Vai Toma sua roupa Tira um gol 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 Vou jogar pro Cedro Vai jogar pro Cedro A gente vai perder! A gente vai perder! Nossa, vou perder hoje! Eu! Olha o Renan! Olha o Renan! Olha o Renan! Acho que vou perder! Já tava na cara que tinha perdido! Não tava? Não tava não! Tá perdido! Olha! Claro! Quero que a gente estoura num esforço! Vamos aí? E aí, você que dinheiro a gente vai ver? Eu e eu, eu e eu! Voltando! Voltando! Vai Jesus! Curso! A CIDADE NO BRASIL 1 para 2 3 para 2 2 para 2 5 para 3 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 5 6 para 3 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 5 6 para 3 6 para 4 6 para 4 6 5 5 5 para 4 5 para 4 5 para 5 5 1 5 gols, porque anulou, conseguiu. Ai, caralho! Joguei o batom na pistola. Dá licença, Lázio. O Kelvin! O Kelvin! O Kelvin! Fazer o gol, o Zé deu o futebol. Falei que pode, pode, pode. Vai, vai! Vem, Cláudia! 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 É isso, acabou, encerro o vídeo aí com a Anaís. É isso, rapaziada, deixa o like. Inscreve no canal e arruma 5k lá ou ao seu, de meio. Sei lá, qualquer um, qual você quiser. Ah, então arruma um vermelhão, que vai ser no seu, pra dar histórica, né? E o Renan vai gravar um jogo meu lá da Copa Sant André, que você vai poder achar. Vai gravar, é domingo agora!